Oi, eu sou a Renata da Hamilton Beach e esse é o Forno Easy Rich. Fornos elétricos são incrivelmente práticos e ótimos para tostar, aquecer e assar. Infelizmente, a maioria tem pouco espaço interior. São difíceis de limpar e mais difíceis ainda de alcançar a comida lá dentro. Até agora, o Forno Easy Rich acomoda confortavelmente 4 fatias de pão. Então, você pode fazer diversos sanduíches de uma vez só, com funções de assar, grelhar e tostar. Um timer de 30 minutos e duas posições para ajuste da grade, você pode fazer o que gostar, de brownies à pizza. O melhor de tudo, a porta giratória libera espaço no balcão, tornando mais fácil retirar alimentos ou adicionar ingredientes. E a porta é completamente removível. Então, você pode facilmente limpar o interior do forno ou a própria porta. O Forno Easy Rich da Hamilton Beach é o eletrodoméstico ideal para todas as necessidades de aquecer e assar. Isso é good thinking!